Música 31 sargentos que concluíram o curso básico de administração foram promovidos ao posto de tenente do Corpo de Bombeiros Militar A formatura dos novos oficiais ocorreu no ginásio do Sesc em Porto Alegre com a presença do governador José Ivo Sartori O curso de formação teve duração de 5 meses Os novos tenentes fazem parte da turma Leões de Pedra A primeira se formar depois de concluído o processo de desvinculação da Brigada Militar Eles vão atuar em todos os 12 batalhões espalhados pelo Estado A formatura dos novos tenentes vem qualificar o nosso efetivo Então na verdade nós precisamos de comandantes Nós temos várias orações que necessitam de oficiais à frente para fazer essa interação com a comunidade, com as prefeituras para acelerar os processos de prevenção e principalmente uma maior qualificação quanto a operações de combate a incêndio, defesa civil e salvamento O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul completou em 1º de março 123 anos de história, atuando na prevenção e no combate a incêndios, buscas e salvamentos e ações de defesa civil Continua todo o esforço do nosso governo em trazer mais servidores, novos concursos Mais equipamentos, mais carros, mais viaturas, mais tecnologia Todo esse trabalho de parceria, de integração com os municípios e com instituições federais Todo o esforço que o governo realiza vem dando cada vez mais resultados positivos E aí Todo o esforço que o governo realiza vem dando cada vez mais resultados positivos E aí E aí